Hora do recado do telespectador falando em Vale do Aço Senhoras e senhores, Ipatinga, bairro Orto Quero mandar um recado especial pra cidade de Ipatinga, pro bairro Orto Mais especificamente, primeiro fala de Vale do Aço, Ipatinga, Orto Agora fala de Salão de Beleza, Salão da Eunice É, lembra da Flávia Freitas, que trabalhou de repórter aqui? Lembra, Jarão? Aniversário da... É, isso aí A Flávia que faz aniversário 15 de Março Que eu já tava achando que fosse hoje Mas 15 de Março, você me lembra, Jarão? Vou mandar um parabéns pra ela A Flávia mandou um áudio Eu tenho um áudio da Flávia Freitas, dá licença? É, mandou Oi, Nicomedes, bom dia, aquele vozeirão dela Falou, Nico, eu tô num salão aqui no Orto, Salão da Eunice Ela me contou, Jarão, no áudio Diz que dia de sexta-feira Tem um tantão de loja do lado do Salão da Eunice Diz que as meninas saem das lojas Saem, né, das lojas E entram no salão Pra acompanhar a dancinha Diz que montaram o fã-clube do Nico lá pra dancinha Sexta-feira eu vou fazer uma dança especial Lá pro Salão da Eunice Pode preparar, viu, Gabigol Vou Alô Gabigol preparou 10 músicas pra sexta-feira? Misericórdia Não, Gabigol, não é 10, não Só Shakira e uma que eu vou fazer só pro Salão da Eunice Alô, Eunice I love you Flavinha, te amo Você me abandonou, Flavinha Volta Nico, hoje é aniversário dela Aí sim Autoridade Isabelle Mota Minha filhona Completa hoje 12 anos Parabéns, felicidades Papai te ama Isso que é um pai, né, abai Você já me viu mandando parabéns com minhas filhas aqui? Nunca Aí isso que é um exemplo de pai Flavinho Com sua beleza estonteante Aparecendo no telão do BG Pra homenagear Essa gata Isabelle Mota Flavinho, se tirar você dessa foto Que essa foto fica perfeita, Flavinho Um beijo pra sua filha Flavinho é nosso brother Um beijo pra Isabelle Oi, Isabelle Brincadeiras à parte Você tá bem de pai, viu Um ótimo colega de trabalho Um ótimo profissional Sujeito do bem Flavinho é fera É fera Gosto dele demais Sempre tá fazendo resenha com os meninos É o rei do drone É o rei do drone Valeu, Flavinho Próxima Boa tarde, Nico Mendes Na doce paz de Jesus Amém O melhor jornal da tarde Com este apresentador Top E estamos sempre ligados na TV Leste A melhor Um abraço a toda esta equipe competente do BG Abraço a todos Você anota Mil, Nico Penha Facundes Beijo pra você Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Kelly Queria que você mandasse um beijo Pra Marlene e a Camila Sou do Nova Vila Bretas GV Amo o seu programa Que Deus abençoe Vila Bretas A gente sempre mostra ali Um pedaço do Vila Bretas Ali na abertura do BG Nova Vila Bretas Tá dentro aí Representado Um beijo, viu Kelly Um beijo pra turma toda aí Pra Marlene Pra Camila Um beijo pra você Em breve a gente vai se encontrar aí Boa tarde, Nico Olá, Lamonier Onde tá assistindo? Ah, tá achando que Ó É televisão moderna É televisão valvulada É televisão antiga É celular É computador O Juninho Dias O computador Assiste no computador Na empresa dele tem um Um computador que ele faz os negócios E o outro computador Só pra ficar no BG Ontem eu fui lá despachar com ele Me liberou quase duas horas da manhã Uai Contador é contador Colocar o imposto em dia, meu filho Olha lá Estou em Itaipé Ligadinha no BG Assistindo Manda um balanço aí pra nós É a Edna Balança Manda pra mim essa foto Ô Val Eu tenho que colocar isso lá na rede social Pra bombar Com quantos seguidores que eu já tô aí, Jarão? Eu não sei olhar Vê pra mim, Jarão Quantos seguidores eu tenho lá No negócio? Olha pra mim, por favor Jarão tá fazendo outra coisa Sete mil duzentos e vinte e três países É o quê? Quanto que eu ganho no negócio de dinheiro? Já posso pedir aonde? Mas diz que um, né Pois um Do número de seguidores você pode pedir o dinheiro lá Não sei o quê Eles vão mandar pra você Pra que que eu quero ter esse tanto de seguidor, então? Só que se tiver um milhão de seguidor que eu ganho dinheiro? Cruz credo Deus é mais Eu quero ter um milhão de seguidor não, rapaz Eu quero ter um milhão de amigos E bem Eu quero ter amigo, rapaz Que viva Você que tá me seguindo na rede social, hein Manda nos grupos da família Segue o Nico lá Pra ver se eu consigo chegar a um milhão Nosso Deus Mas eu tenho que fazer alguma coisa pra viralizar, não? Igual Guimarães xingou no meio da estrada lá na hora do off Você não viu xingando, não? Se eu xingar ao vivo, aumenta os meus seguidores? Uai, aí o Rodrigo Alberto aí Já tá em cima de mim aqui Ele já, ó Com a motosserra em cima de mim Não? Alô, presidente Aqui é alto nível Próxima Boa tarde, meu amigo Nicomédias Aqui é o Cacildo JK3 Meu amigo Cacildo Dá licença É amigo, irmão, rapaz Amigo de infância Manda um abraço pro meu amigo Matheus de Goiabau Matheusão tá sumido, hein O Matheus tá sumido, hein Alô, Matheus Ô, Cacildo Marca com ele pra gente aí Um sábado no Goiabau aí Mas fala pra matar frango Não é pra ir lá comprar frango no supermercado É matar o frango e fica no quintal É esse que é o bom, né, Lamone? É de verdade Abraço pra você e sua equipe Você é sua nota mil Meu amigo Cacildo É a turma da pelada Lá do assentamento Osiel Beijo no coração de vocês Adios, Pacumã Só fera É tudo, meus irmãos Nico, só a Rose Do Vila dos Montes Oi, Rose Tudo bem? Rosilene Moraes Você é nota mil Não perca o balanço geral Nem o dia Manda um beijo pra minha netinha Cecília Gente Ter neto é bom demais, rapaz Você não tem neto nem filho ainda, Lamone? Você tá enrolando a moça Não casa com a moça lá Me dá o contato dela aí Ou ela termina com o seu Ou você casa É, eu vou falar o nome dela Que ao vivo Você vai ver Você vai cair, Lamone Se eu falar Boa tarde Nosso Deus O que é isso? Isso é uma costela assada Rapaz do céu Não, vamos a mensagem lá Oi, Marlúcia Boa tarde Obrigado pela mensagem, Marlúcia Vamos lá Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô jóia Estamos aqui assistindo O melhor jornal Com o melhor apresentador Queremos te convidar A vir a Ipatinga E almoçar conosco Olha Aplausos, Gabigol Ô, Marlúcia Tava pensando aqui Me chama lá no Instagram Pra marcar esse almoço direitinho Ou manda lá pro Valber É Eu tô pensando aqui, Marlúcia O melhor pra mim Seria num sábado, viu? É Não, você não vai não Você almoçou o Nicomédi Abraça toda a equipe E eu vou querer esse cardápio Aí no dia, tá? É esse negócio aqui Que é com ovo, maionel Olha que delícia, Lamoni Bem cremoso Pode colocar mais maionese Aqui pra mim, tá? Você pode afundar A mão na colher lá E dá uma melada Aqui Eu gosto de negócio esbreado Aqui eu não sei o que é Mas vou querer isso também Hã? Olha a carne assada O garfo igual A couve A couve também Feijão preto Arroz E Angu Angu pode comer com qualquer coisa Tem pastel de angu Não combina com o que é o angu? Não combina com o angu com essa comida? Angu não combina com maionese? Sabe de nada Angu combina com tudo Eu angu Tu angus Ele angu Nós anguamos Angu cabe em qualquer lugar Eu conjugo o verbo Eu conjugo o verbo angu Angu é vida Viva o angu Tamo junto Eu vou aí, Marlúcia Nossa, que comida top Deus é mais Him Hehehe E aí